Estamos de volta a 9 horas e 33 minutos e o morador de rua teve o pulso quebrado ao ser agredido por um guarda civil metropolitano em São Paulo. Um absurdo. O homem disse que o guarda queria as notas fiscais dos objetos pessoais que lhe transportava em um carrinho. Primeiro ele é jogado no chão. Depois o guarda civil metropolitano de São Paulo prensa o morador de rua contra a parede e torce o braço dele. O morador de rua tenta se livrar das agressões, mas é segurado e leva uma rasteira. Chorando, ele implora para não perder roupas, cobertores, remédios e um carrinho de mercado. Não leva meus bagulho não, caramba. Eu não tenho nada. O morador de rua é Samir. Ele tem 40 anos e diz que os agentes da prefeitura fizeram uma exigência absurda. Você tem nota fiscal dessas roupas, dessas cobertas? Eu falei não. Então como você pode falar que é seu? Samir passou por atendimento no hospital e o raio-x confirmou uma lesão no punho, provocada pelas agressões. O caso registrado na delegacia vai ser encaminhado agora para o Ministério Público. Em nota, a guarda civil metropolitana informou que uma sindicância foi aberta para apurar a conduta do GCM. O guarda que aparece no vídeo agredindo o morador de rua, exatamente aqui nesta calçada, foi afastado das funções. O prefeito João Doria divulgou um vídeo criticando a ação. Condenável o ato, eu solicitei ao secretário de Segurança Urbana que afastasse este agente da GCM para que ele possa ser investigado e julgado. Samir e a esposa foram para um abrigo. A prefeitura informou que conseguiu emprego para os dois. Eu já tinha perdido, bem dizendo, vou perder a esperança, mas perder o rumo do caminhar é complicado, né? Eu já tinha perdido, bem dizendo, vou perder o rumo do caminhar é complicado, né?